salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal hoje eu vim na casa do Guilherme né veio ajudar eu que o cara é profissional no ramo uma novidade aqui para a Xerrona de manobras né que manobra não sei nenhuma mas uma novidade para ela logo no começo do vídeo inscreva-se no meu canal no canal do Gui para quem gosta de entreguinha o canal do Gui estralando cada semana entregando uma entreguinha nova para entrega no iFood entrega no Mercado Livre na Rappi 99 Uber 8 entrega para Vila entregando amigo também entrega o que precisar aí tá entregando aí galera logo no começo do vídeo de bastante like aí acho que você errou né quem viu no canal sabe qual tá com essa moto galera o tempo que agora tá limpo mal atrás as nuvens tá com quem não toro aqui na minha cidade ontem mano então não deu nem para lavar a moto a cor que a moto tá ó e o que eu comprei para essa moto aqui mano agora eu comprei para bichão lá top Dorão eu retrona que a boca diferente para quem sabe eu tenho o outro Dória ainda o Dória atual que a boca diferente que era da Tornado ele tá guardado ainda só que eu não tinha esse furinho da som da Lambda aqui ó eu ia mandar fazer aí apareceu esse aqui ó um negócio bom acabei comprando ele então bora dar limpar no escapamento claro não vai sair tudo isso aqui que eu tenho que polir eu vou dar uma lavadinha nele instalar ele na motoca acompanha o vídeo aí galera eu falei para a galera que era bom polir né mano não era era só que o que tem mano tudo dito eu dou um talento né olha a cor que tá lá ah mas não assim né eu acho que esse primeiro tratinho já vai dar uma diferença boa já é que a moto o pessoal não ligava muito para esse mano os antigos donos então jogando um aditivado aqui ó já vai arrancar bastante coisa galera é mais cardume né mano é chuva é terra entendeu vai grudando vai marcando tudo mas você tem intenção de polir depois eu tenho mano caramba como sai velho tá vendo já saiu tudo já é puro que tá passando é puro você entendeu não estraga não só faltou tem um pouquinho aí né um pouquinho você vai arrumar um também eu lembro a gente tem pode levar atrás ainda bem que você tem o ls2 é fechadinho né não são aí não vaza tudo na cabeça eu vou falar uma verdade para você na tornada eu arrancou a seta nossa verdade soprava soprava mano soprava aí galera aqui também ó essa curva na verdade ela vem preta de fábrica para que as pessoas pule ela que ficou mais bonita né mas aqui o cara deu só um talentinho só não foi nem coisa muito bonita se pule ela fica igualzinha curva de inox então essa parte aí ela é ela é ferro ela é ferro aí galera lavei o escape olha a cor que ficou ó passei um bom brilhão para tirar a sujeira olha a sujeira que ficou aqui ó por ser meio que polido enferrujou ó eu que lavei mano ó só que não quer sair da mão mano pingou limão na mão olha que pai só no sol agora eu vou ensinar isso aqui ó dá uma polidinha na mão para poder arrancar essas manchas aí ó mas aclareou bastante aqui olha como tá vocês lembram como tava né mas aqui o mais forte é só no polimento mesmo na máquina para poder sair tudo aí galera acabei de passar uma serinha ó a diferença que já ficou aqui aqui é normal um pouco mais escuro ó a boca do escape olha o brilho ó ó deu uma polidinha de nada viu tem que passar a boina vocês vai ver o talento que vai ficar esse aqui deu um tirou um bastante sujeira que tava né como vocês viram no começo do vídeo ficou bem melhor agora vamos instalar uma motoca fazer o barulho que vai ficar né aí galera eu vou soltar o escape ó primeiro eu vou soltar aqui ó essa braçadeira aqui para poder soltar a curva ó e soltar esses dois parafusos ó é chave 12 acabei de tirar som da lambda que é uma chave 17 que fica aqui dentro cuidado para vocês não quebrar o fiozinho nem nada e outro parafuso aqui embaixo ó mano diferença de peso de curva de tudo material olha aqui a diferença né você tá doido agora galera eu só vou encaixar aqui mais ou menos e deixar isso e deixar solto para mim depois poder guiar junto com a traseira entendeu para encaixar certinho aí galera para soltar a traseira aqui ó vai ser um parafuso aqui dentro é 10 e de dar alguns é 10 outros é 3 12 depende do da moto da moto entendeu aí galera passou aqui ó vai faltar só esse parafuso aqui ó parafuso 13 ele vai soltar o escapamento inteiro ó já soltando galera mano sem moda isso aqui é muito muito pesado mano eu quero só colocar o escapamento aqui e encaixou mano você pega uma mão esse aqui o outro você pega e aí galera eu acabei de colocar o escapamento ó agora vamos ver se tá vazando né ó ficou certinho o escapamento o escapamento liguei mano ó olha o barulho mano deixa eu ver se tá vazando peraí galera não tá vazando vou jogar um sprayzinho aqui pra ver mano dá uma aceleradinha galera 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 mano mano é muito alto mano Eu vou te ver Cê tá louco Uai e nem vai ser eu que vou andar primeiro Não Ai que cara mano Posso não para ainda o os caras Mano, minha mãe não chama a polícia, eu chamo Ô, ficou alto, hein, mano Sem moradia, eu achava que ia ficar bem mais baixo O uratornado era bem mais baixo, mano Eu acho que era carburada Nossa, mas ficou gostoso, mano Gostoso? Você é louco, mano, muito alto, mano Pra sair de casa de madrugada agora Não, tem que chegar a desligar É, a sogra vai matar eu, chegar na casela Olha, pipocando Olha, cara, parece um tristete Mano, muito alto, mano Você ouviu tudo? Você é louco Mano, eu vou tirar ele amanhã Mano, parece barulho de bolha É, mano, ficou muito gostoso, mano Ficou Mano do céu Quando eu andei com ela, nunca andei e limitou Não, mano, o escapamento original segura muito, mano Mano, ela vai andar igual um saci, mano Colocar um pinhãozinho maior Olha o barulho, mano Já sumiu já Mano, tinha dois quarteirão pra frente Você tá louco Ô, à noite, eu tô fudido Eu tenho que andar só na maciota Igual a XT Pipocando Tem que andar trocando marcha com a XT, mano É tremendo tudo Minha namorada vai Minha sogra vai amar eu Chegar lá de noite Aí, foi embora, mano Três quarteirão já Tá no final da rua Tá Baixa a música aí, ó Direito Autoral Você não tá ouvindo? Agora você vai ouvir Mano, você tá louco Pipoca 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 maquilleta É É Pintou, mano Eu dou 15 agora, se você quiser Olha Dá o dinheiro, né, então Hã? Passa Passa o 15 Eu pego só um hoje, né, no negócio Mano, tá muito forte, cara Que bom, mano Você é louco Agora eu vou andar pra ver, né, mano Olha aqui, parece que eu ando em um monte de quatro cilindros, mano Eita, porra Mano, tá muito forte, velho Tá muito forte Olha o pedro voltando, galera Ficou forte, né, mano? Não, você viu que eu saio aqui? Ela falou que era o mono Eu não fazia isso nunca Caraca, na hora Já chega, na hora Vai achar que é roubado Ah, se eu puder chegar Ela vai embora, né Ela mora aqui É, mano É, boa ideia Você viu o que ele falou, né? Casa é do Gui, mesmo Casa é do Gui, né, mano? A gente nem mora aqui A gente mora É, quer ver? Ela vai se assustar Galera, mano, eu vou andar com isso aqui mais ou menos um mês, mano Depois eu vou guardar Fica seis meses aí e voltar a andar um mês, mano Olha, meu senhor Olha, o Cebolas Man Mano, ficou muito alto, mano Isso é louco É da hora Só que pra quem tá fora, enjoativo, mano Olha, vem só lá, vem lá Olha, você ficou pouco, mano Oh, soltou a moto, mano Olha, solta a moto Imagina colocar dois na XT Nossa Nossa, deve mudar muito, mano Isso é louco, deve soltar totalmente a moto Imagina a viatura atrás Imagina a viatura atrás Ah, dando fuga A seis quarteirão ali me achando ainda Parece que fez remato de potes em banks Olha, eu tô estourando, mano Estou estourando tudo, galera Eu fui e voltei a hora que eu vi Você fez assim, ah Ela tá subindo no cabo, galera Aquele dia que eu andei, mano Tava a mão fraquinha O escapamento original, frouxa Frouxa, 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 mano E agora? Vamos fazer a curva lá em cima, mano Esqueci que tava de TRE A frente não virou, levei um susto, mano Joveu É, galera Porque a frente não vira, mano É parada o bico dela, ó Aí as pessoas se enganam, mano Eu, no começo? Ixi Você vai parando perto da guia Eu bati o pneu na guia, mano Só ver lá Aí, galera, ó O que você achou o escapamentão? Eu só não acho tão bonito Igual que ele ficava na Tornado Porque na Tornado A capa tampava Dava pra ver só a boca dele E esse do Dory antigo aqui, ó Que é o Dory Retro que fala Não pega na seita Graças a Deus O que você achou, galera? Comenta aí abaixo O barulho que você achou, mano Aí com o tempo eu vou dar um talentinheiro Eu vou polir ele Deixar bem mais bonito, né? O que vocês preferem? Ronco esportivo? Ou a moto com ronco original? Comenta aí abaixo Comenta mais vídeos Pra gente estar trazendo com essa moto, galera Uns desafios, alguma coisa Uns entreguinhas O que você achou? O que? Escapamento Escapamento? Mano, é muito alto É gostoso, mas é muito alto Pra trilha ia ficar excelente Eu não enjoo Não enjoo? Não, mas a Tornado tem É verdade Você vai colocar na Tornado de trilha aí Mas um videão, galera Pra vocês, ó Aí já tem outro Dory lá Já tem outro Dory Vou colocar na Tornado de trilha Ou dá pra mim usar só a traseira do escapamento Só a traseira do escapamento Só a traseira? Porque a traseira é a mesma, mano Eu uso a mesma curva É verdade, irmão É Pra ver a diferença de barulho, mano Vai pra trilha sábado? Não tinha falado aqui algum dia? É, então A gente já vai com ele já, mano Eu queria ir de Lander De Lander? Pode ser Pede o borsal e borsal, ó Chega aí com a Lander, viu? Lander lá pra nós Aí, o Gui nunca foi O pai tá machucado Eu não posso dar partida na XL A mágoa fazendo da XL Na XL é uma delícia macia, né, mano? Eu adoro Arthur Mano, o dia que seu pai pegou, nós foi, né? É Foi É isso mesmo Eu vou levar você Um dia eu vou fazer trilha, mano Eu vou levar ele Ele que não vai, nós sempre chamamos É, verdade Num grupo, você fala Imagina o Gui Na trilha Galera, olha o novo aro Não sei se vocês conseguem ver, mano É quadrado, mano? É Viper? Olha lá É igual a bola do Kiko, quadrada Ô, a junção Aro quadrado E o cavalete do carro não descer É a sorjeta Mano É um pior que o outro, mano Então, galera O que você achou na motoca? Comenta aí, galera Se inscreve no meu canal Que eu quero os meninos Eu não aguento atendendo aí E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like Se inscreve no meu canal Comenta aí o que vocês estão achando Do canal, beleza? É isso aí Falou Valeu Fui 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 Obrigado.